E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. Só a embalagem, mas temos que ter uma embalagem Se você tá falando que é só a embalagem Você não viveu, foi a margem Sabe por que eu te falo, meu mano? Que você só vive de vitimismo O mundo nuja com aquela embalagem Só que tanto não me chamamos racismo Você consegue me entender? Você consegue interpretar? Você consegue ver o que me repele? Você consegue me explicar qual a diferença entre coisar nossa pele? Você consegue me falar onde enterraram o corpo de Marielle? Você consegue dar argumento de homem Me olhar no olho e parar de agir feito verde? Sabe por que eu sou diferente? Sabe por que eu tô na conduta? Eu vejo tudo acontecendo de errado Faço diferente, pô, muda minha luta Jamais, irmão, não erra Por isso agora não aponte meus erros Se você fala de erro achando que não erra Já já se encontra até o enterro Eu errei, sei que eu vou consertar Por isso agora entro no B.O. Eu não sou o todo corretinho Eu também erro, mas sempre tento ser melhor Tá ligado? Você quer ser melhor Só que na rima você não foi além Se ele é melhor, você é o pior Quando você quer ser melhor que alguém Tá ligado? Que você não convém E seu argumento já tá todo errado É que meu espírito é o melhor Só que meu corpo é uma carcaça de pecado Todo mundo é carcaça, meu mano Todo mundo é pecador Todos cometem pecado Todos são perdoados por pecado em Senhor Você fala que todo mundo é igual Por isso agora você é o opaco Esse argumento é perigoso Quer dizer que você é emocionário Tão no mesmo saco Fica agora sem caô Porque primeiro eu falo quem foi a vítima Depois eu falo quem foi que a matou Se você não entendeu Eu falo essa porra por mais Tocando, pensando, interpretando E vendo que enquanto a gente rima Esse mundo nós tamo mudando Mas essa que é a diferença De respeito é a diferença Você entende? Diferença, deixa eu te explicar O nosso papel é fazer rimas Pra não dar o mundo Andar pelos esses caminhos Sem o mundo nos mudar Ligado sem o mundo me mudar Por isso que eu não vou parar Tô rimando e tô forte no caminho Meu fogu é do rap E meu nome é Eduardo Por isso que minha atitude Parece com a do Marinho Aê, cê sabe Que eu tô fazendo a minha rima E você me entende, né, artista O mundo a gente nunca vai mudar Mas queria que fosse mais humano E menos capitalista Com certeza, mas infelizmente Não dá por isso Que eu só quero fazer O freestyle que é mais certeiro Não tem como a gente escapar Desse capitalismo Se em São Paulo O Deus ele chama o dinheiro Por isso que eu tinha de fato Você não entendeu E falo que tua mente agora é mudo Marinho, é melhor ser Eduardo Do que ser uma tartaruga E se afogar na guerra dos caminhos A minha pega Essa guerra dos caminhos Que eu tô fazendo a minha rima Por aqui eu sou carrasco Para ir pra pensar Pois eu vim que pra me preparar Não viro trava língua Mas agora eu te bato, parceiro Explica por que que você existe Sua rima faz menos sentido Do que dar prazo de trigo Para três tigres tristes Cê consegue me entender Só pra mostrar a domina Só dessa linguagem Você vai compreender Quando eu te bato Meu mano eu revista Botagens também Racionais Pra rimar de um jeito bem legal Cê vai ver que o menor Em que te bate Tem a cor da pele Igual do mano Demorou Demorou Mas cê vai perder Tá ligado Que agora cê tá moscando Vai passar mal Cê pode até ser um brau Só faltou você ser humano Que é igual eu Que vem lá da favela Que tem uma mente criminal Que pensa que não se vende Pra tá numa tela Que não é capa de jornal Tem Tem que matar ninguém Tem que ser alguém Que fazer por onde Eu boto a cara no jogo Eu vi Daqui a pouco Nós não se esconde Cê é bom É de trava-língua Só que eu vi Que no microfone Cê desenrolou com outra coisa Só acabou quando falou meu nome Com certeza Que fala do passado Conserte isso no presente Pra ver Que eu não sou Igual D'Artagnan Eu resolvo as metas Hoje Freestyleiro No amanhã Se fosse amanhã Eu sou verdadeiro D'Artagnan Ficou em quarto Te matei com três rimas Três boqueteiros Vou te explicar um conceito Pra se tornar um campeão Time que tá ganhando Ou não faz a substituição Por isso que eu reclamei Porque os moleque é liso Rima melhor você E corre atrás do prejuízo Eu tô fazendo Cê não tá vendo Por isso que agora Meu parceiro de talento Tá devendo Cê não entendeu Que cê é psicopaco Faça a substituição Porque eu sou técnico E confio no meu taco Demorou Só que agora Cê já vai perder Com certeza Sabe que Cê não tem pra desenvolver Bota o seu terno E vê se cê entra na prorroga Fica de técnico Jogador Técnico não joga Mas opina Por isso é professor Se cê não entender Sua ainda é estrelinha E sente dor Só que meu time é foda E não deixa eu explicar Acima que tão no banco São melhor que a titular Demorou Pode falar isso É o que cê acha Só que seu pensamento É trancado dentro da caixa Ele é um professor Só que ele não é ligeiro Pega o seu cadeirinho E dá faixa pro artilheiro Então vai Artilheiro Não dá não Imagina o que eu faço Se tem uma chuteira Cê vai ter que me entender Por isso que agora Meu mano Eu causei uma ferida No pé eu uso Uma mercurial colorida Enquanto eu apago A cor da sua vida Ó Vou te explicar uma parada Até pra você Não ficar no lamento Usa uma cara só Não tem como você ser Navarra e ser o Mbappé Ao mesmo tempo Vou te falar É assim que vai ficar Tá ligado que eu Vim lá da periferia Com muita sabedoria Eu sou o Neymar O leme é ousadia e alegria Cê acha Que o Mbappé veio de onde? Por isso que agora Tua casa cai Só tem um jeito De não ser Navarra e ser o Mbappé Se o nome do empresário For meu pai Que é o seu caso Já que você é o Neymar Por isso que seu rap Nos repercutiu Traz a copa lá pra nós Opa Eu nem gostei Indo pela saco E ele já caiu Demorou Se você sou da cidade Eu nem gostei O pé na saco Já caiu na realidade É assim que vai ficar Tá ligado pai Que agora eu já te arranco Fala do Neymar Enquanto ele tá caindo Cê não caiu no campo Enquanto ainda tá no peito Então jamais Eu não vou ser o Mbappé Vou mudar de personagem Digo pra você Eu faço uma rima muito louca Que eu garanto Que nesse show O teu corpo Agora eu vou estender Você vai ter de me entender Por isso que agora Na copa eu tô corrimando Eu tô jogando Igual Vinicius e Júnior Enquanto você reclama Eu continuo bailando Que bosta Tá ligado que você É só moleque Essa aqui é a sua proposta Ser um MC Só que de hashtag Pode fazer o que você quiser Que eu vou chegar Calmo no sapatinho Muda de personagem Usa a seleção inteira Que eu vou usar só o prato E vou solar todo sozinho Se ele é da hora Se fosse verdade Mas eu tô só que a cidade Tem que ter a hashtag Se ela for contra o racismo Porque eu quero mudar Essa sociedade É pouco deles Cês ainda entenderam? Por isso que agora Eu boto o povo na pagana Jogar igual você, mano Tem gente que luta mais Contra o racismo Comendo banana Malcom X Demorou, tá ligado Eu tenho um argumento pra você Cê acha que cê é zica Até chegar um cara Que é bom E conseguir me descontadizer Malcom X Já subiu uma hashtag O Gandhi Já subiu uma hashtag Só por isso Subiu uma hashtag 2022 Os emissos são de cornet Olha o que ele tá falando Cê sabe o represento A minha cidade Sabe que agora é o atentado Cê sabe que é o idiota Vem o Nel Depois vem o Johnny Matuas torres gêmeas do RJ Não é gêmeo Cê falou na tua mente Tem o que se gêmeo Mas é muito diferente Mas é muito diferente Nas passas à frente Esse mano não entendeu Porque o Johnny é o rei do clang Marquete mata É o rei do coliseu Você não tem um vampiro Cê pode ser inteligente Mas não é o 50 cent Cê não tem a cor Nem levou nove tiros Eu não sou vampiro Até porque eu nunca sou um atuê Mas quem quer saber Eu também rimo bem Admirado por vários Eu sou igual M-Nem Admirado por vários Igual M-Nem Só que você nunca fez Um freestyle no 8-mile Já eu prefiro ser um artista brasileiro Tipo o MC Smith Que chega e anima o baile É, é tudo que eu vou em Mas eu falo, te corto no meio Tudo que eu faço Por cê não tá bom Mas responde o que faz Quando é burro e tem Ó, 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 ó Aí, ó, ó Aí, ó, aí Ele bate em cachorro Ele se acha cruel Tá fudindo o seu otário Vou ligar Luiz Amel E tá fudindo o seu otário A mim não tá bem, não Não acredito em Deus Pode virar Eu falei que eu bato em cachorro morto Não vem que topa pro corpo Por isso agora eu te mostro Que você tá dentro do pico Da boca do corpo O cachorro já tá morto Por isso a mim você não se compara E ele morreu de fardo Pois tomou um susto Quando latiu Depois olhou pra tua cara Tá ligado só que agora eu posso frio e não amelo Você que é cachorro morto Metade do caramelo Aê, quem adianta? Você tá ligado, né mano? Brinquedo da rocinha Vai matar esse cara E mandar esse cachorro lá pra carrocinha Mas é caramelo que vira as lata Por isso agora de rime eu enxame Muito melhor do que ser pit Pra trás do portão Ou de ser um pit É no colo que matando Vê, como funciona? Por isso agora arranjou treta O seu filho é o topo de elite Cada cachorro que lamba Olha o topo de otário Vai vendo Agora no rap cê não é hilário É cachorro de madame Otário Não se encaminha Vai vendo Por isso que nessa fita cê não faz rinha Eu não faço linha Eu faço rima E eu resolvo só nos detalhes Nossa diferença Além da postura Da cara e do estilo É também a qualidade do freestyle Por isso que cê é a tonha Cê não entendeu? Você é um fodido Que olha pro seu próprio vivo Depois dessa surra Cê vai pensar quatro vezes Antes de querer gastar comigo Da geração 2022 De Twitter Rima com emoji Não tá entendendo nada? Você não é verdadeiro Descolorei com cor Então encontrei com meu dinheiro Aê, rima de Twitter Sobe N.A. Agora no freestyle Eu sigo nas sessões Já que é rima de Twitter Tá vendo um freestyle de centavos E a rima de milhões Geração de trend Que não fala nada É só fake news Por isso que eu não deixo ao acaso Com a tua vida agora acabo Cê é rima de Twitter Brinquedo passou vergonha Entenda o caso Esse MC de Tik Tok Tá ligado mano que eu sigo o vacinão Esse é o cara do Tik Tok Tá vindo alguém bater na casa dele Ele vai chamar o irmão Nem tem sentido Por isso que pra mim Você é chato É cruzado E é fugido Rima de Tik Tok Cê tá indo veneno Eu te mato E te assassino Que eu sou porra louca vela E do nada você falou Eu quero um barril de curto pavio Você é um barril de curto vazio E eu tenho as cartas Eu só fagulho o incêndio Parte de onde eu quero que ele parta Cê tá entendendo tio Eu tô no jogo Então aumenta seu pavio Que hoje eu vim pra tacar fogo É raro O barril é ele Eu faço rime Na frente desse barril Tem um caminho de gasolina Então Você não acompanha o BPM Hoje eu risquei meu isqueiro E ainda joguei querosene Eu tô na palinha Você tá ligado Que eu não faço por folhinha Tem a linha de gasolina Mas essa linha é minha Fiz pra você chegar E ver que o fogo Tá na minhas linhas Tá na suas linhas Aliado Prado Logo você admitindo Que é decorado Cê não faz por folhinha Eu também Mas não é crime Cada pedaço da folha Vai pro jogador do time Vai pro jogador do time Vai pro jogador do time Hoje eu vou te afogar nessa cova Ou melhor Te enterrar Pra você perceber Quanto eu existo Tô na resposta Não atiro nas costas Porque eu nunca fui João de Santo Cristo Hoje eu vou acabar com a sua vida Então Causa o estrago Dá só mais um trago Que a carima lida Mano Na moral Cê não sabe o quanto A caminhada foi sofrida Nós perpetua Igual a sua A minha caminhada Ainda não é lida Cê tá certo Cê tá certo Numa fita Não vai tirar nas costas Mesmo não Até porque Eu não posso me perder Eu não vou dar esse erro Pra um vacilão Não tem como Atirar nas minhas costas Te taco uma arma Cê já tá no chão Só viro as costas Pra ir pra minha casa Eu só vou pra minha casa Se eu acabar a missão Se você acabar a missão Mas pra isso Tá no compromisso Cê vai entregar a arma Na minha mão Mas você nunca foi verdadeiro Assim não representa os fistaleiros Cabra da peste Só quer faroeste Só ganha a batalha Quem atira primeiro Quem fez isso Eu tô querendo saber Manda ele resolver comigo Tá aí falando Mas você já tá desandando E agora você corre o perigo Eu sou do jato em perigo Tá falando que vários matou Tá ligado meu parceiro Que agora é comum Juta essa lista aí Dos vários que matou Faz ela na minha lista preta Que eu vou caçar eles Um por um Direto da zona norte Você me desafiou E tomou um corte Você enviou uma carta E o destino é a morte Então pode vir no sapatinho Você que escolheu ir contra mim Então suave Faça o verso na essência Se assumir o seu destino Arde com a consequência Se é só isso Tá da hora Meus problemas Eu resolvo Esse é menos um E vai agora Porque cê é fraca É zoado E cê é fudido Não rimou foi nada Só contou com seus amigos Contou do respeito Não foi só panela Cês todos falarão isso E vão responder por ela Agora vai se curando Que quem tá é nóis Você é pau no cu Não tem rima Só tem voz E você é um momento Eu só tenho voz E você é só palavra ao vento Rima de freestyle Que evapora Que erra tanto beat Que o BPM chora Chora de emoção Puta que pariu Porque o Ale no rima Igual macrão Porque eu faço verso no flow Quando a bola bate na trave Às vezes ela entra no gol Cê fala que eu massageio o ego Isso é mó parada Eu tô massageando MC Só que na base da porrada Cê é um moroca Se for pra nós fazer na mão Abre a roda Da que nós troca essas ideias lá fora Porque aqui dentro Pra mim cê não rima Cê não cria na hora Cê bateu na trave Não foi gol Foi bola fora Aí, tudo bem Então tá perfeito Vamos fazer na mão Depois da batalha Que tu apanha do mesmo jeito Aí, peça o salafrário Toma apoio de fazer assim Cara de otário Não É cara do humano Que tá vendo você se esforçar Pra falar que me bate aqui Que vai tentar me bater lá Nem lá como último homem Nem aqui como MC Aqui sem microfone Lá sem saber nem reagir Não Tudo bem Então eu vou passar um réu Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste Porque não te levaram Pra São Real Só levaram a Levesque e o Neo E tu Fica resistente Não sei que eu não sei o que me está Mas na verdade tu é uma merda na moral Então acho teu lugar Nem na batalha, imagina Aê Ainda não fui lá Mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá E represento Você mora por lá Tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter uns MC Lá com argumento Então fica tranquilo, parceiro Por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamarem Eles vão querer rima boa e improvisada Eu tô presente A passagem é paga Falando que cê tá de moto Mas a vida é louca É um jogo Cusão não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número Aqui já tô marcado Azarado Tá jogando baga louca Mantei o foco Faço o que eu posso No bagulho Cê tá ciente Que não é veio pra matar Não tem como você Vim tumultuar A Samara tá gritando Por ajuda Você vai lá ajudar Então pega só o seu voto Mas capricha Faz um voto No capricho Na verdade que se foda Só voto na loto Eu sou contra o sistema Só jogo o jogo do bicho Você é uma espécie Fael Abraça esse papo Cê sabe que eu posso Te mandar pro inferno Ou pro céu Será que ela aqui Você é o anel Que é o melhor do Brasil Cê nem é o quinto Melhor do seu grupo Irmão Pega a pré-potência Vão pra puta que pariu Tá ligado meu mano Mas eu sei que te titularam Eu sei que com esses ventos Essa falação Eles não compactuaram Mas sendo que uma coisa Cê compactuou Que cê foi pro nacional Uma pena que todas as chaves Foram forçadas no estadual Tô no piquinzinho Do pôr terrível Matar o Fael Vai deitar e vai vir Eu já fui pro nacional Quando cê foi lá Falo com você Segunda-feira eu ganhei A aldeia com o Johnny O mundo que tá é na mesma situação E seu namorão sai desse poço A questão da improvisação Não é você se aposentado É compensar pro seu esforço É que lá não tava aposentado A verdade é essa E aqui eu contemplo Você nunca ouviu aquele ditado O vacilão O malandro não para Ele dá um tempo Por isso que cê não tá nem entendendo Cê quer gastar os criadas antigas Por isso que eu tô te batendo Não quero gastar Eu quero te matar Porque do que eu rimo Tu não rimo décimo Só toma cuidado Pra deixar pro último minuto O jogo é sem acréscimo Então você não entendeu Que hoje eu vou recolher o meu tesouro Ô seu cuzão Isso é prorrogação Só que tu tá fudido Que esse é o gol de ouro O jogo não tem acréscimo Por isso meu esforço Vai vencendo o seu talento Já que esse jogo aqui Não vai ser acréscimo Eu vou te matar Os 45 do segundo tempo Tá ligado, mano? Aqui, deixa eu falar um bagulho Pra ser o seu animal Aqui nesse campo Eu tô tipo Firmino No final do Mundial Só que você é comum Eu vi a sua derrota Você é chacota Eu dei um zoom Eu me aplico porque eu sou zico É 3 a 0 Igual em 81 É 3 a 0 Igual em 81 Por isso que eu falo agora Que você causou um zoom zoom Você é tipo zico em 81 Deixa de ser racional Então eu tô tipo 77 Quando eu conheço o animal Eu conheço realmente o animal Que se chama Edmundo E também conheço outro animal Vulgo Fael O pior do mundo É a chula Porque eu vi que a ideia é errada Você acha que sucesso é a linha de chegada Da onde eu venho, mano Sucesso é a minha caminhada Tô fazendo isso E o bagulho vale O meu legado vai ser eternizado Põe o freestyle Que eu soltei em cada batalha Onde eu fiz eles curtir o bagulho É louco, mó vibe Fique um baile Mas não tô na missão errada Eu sei que cê brotou lá na minha quebrada E amassou com os cara Eu falei pra cê Que o bagulho é de quebrada Dessa mesma forma, mano Eu vim buscar cê dentro de casa Amassar com os cara Mas o cara que eu quero amassar É esse que fala merda Já que cê falou que o sucesso É a caminhada, camarada Cuidado pra ninguém Vim quebrar suas pernas Então tá ligado que agora, mano A gente tá pulando qualquer barreira Cê falou que de mim Você esperava muito mais Sou eficaz Se bati nem tô usando caneleira Porque nós é jogador de vaza Cê veio me buscar em casa Só que eu não acredito Eu sou o pastor Que tá te exocisando Quem falou que eu tô aceitando Esses hóspedes malditos Se você não aceita Sem punça Como remédio Uma ilha bula A vida é louca, mano E muito curta Se acelerou Te busquei na curva Cê acha que é bom Mas minhas ideias Veio pra diferenciar isso tudo Cê falou que Pra mim é besteira Em plena quarta-feira Então quebra minhas pernas Eu caminho Plantando bananeira Uouuuu Uou, 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 uou